Eu queria ter o dom de poder cantar Ao resto não, pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, nesse azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, é um verso não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Vou mudar, um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois, é uma miragem, podes crer Vou mudar, um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Ah, se eu pudesse eu acabaria com a dor O sofrimento e a tristeza de todos os seres da terra Conde, pra você! Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, nesse azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, é um verso não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Vou mudar, um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois, é uma miragem, podes crer Vou mudar, um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Ah, se Deus pudesse me dar o poder da cura Pra aliviar o sofrimento daqueles que sentem dores Ah, como eu gostaria De levar a felicidade As famílias pobres e miseráveis desse país Como eu gostaria de ver uma criancinha sorrindo Se pudesse alimentando ela no seu dia a dia Porque Deus disse Dai de comer a quem tem fome De beber a quem tem sede Ah, meu Deus Só tu que és grande E tu tem essa grandeza e esse poder Obrigado Deus pela minha existência